VIVA SÃO JOÃO! Na Rainha da Belinha tem quadrilha e animação Brincadeiras e comida, festa boa de São João Na Rainha da Belinha tem quadrilha e animação Brincadeiras e comida, festa boa de São João Segura o palo e seu comeiro Chega juntos alubeiro, eu quero ver o rastapé Vem dançar, minha gente, nesta noite de São João Vem pra cá, pegue seu par, vem bailar neste salão Vem dançar, minha gente, nesta noite de São João Vem pra cá, pegue seu par, vem bailar neste salão Eita que dança bonita! É a Rainha da Belinha encantando a nossa festa de Sejão! Vamos lá! Pega o seu par, vem dançar! Santo Antônio e São Pedro também vamos celebrar Essa festa dança junina vai até o sol raiar Santo Antônio e São Pedro também vamos celebrar Essa festa dança junina vai até o sol raiar Viva Santo Antônio e São Pedro! Viva São Pedro! Amém